Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora do Money E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês tudo sobre esse aplicativo aqui, Oxy Vou estar mostrando também a prova de pagamento minha aqui no canal E vou estar fazendo também um saque ao vivo aqui com vocês E também quero explicar pra vocês, mostrar pra vocês como funciona a plataforma Quanto tempo que ela deve estar durando mais ou menos Porque vocês sabem que essas plataformas, ela pode estar parando de pagar Então se você quer saber tudo sobre esse aplicativo, fica comigo até o final Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal, porque todo dia eu estou trazendo aplicativo e promoção Pra você estar ganhando dinheiro na internet e melhor ainda, sem estar gastando nada Galera, quero deixar bem claro que esse vídeo não é dica de investimento Eu só quero mostrar pra vocês como funciona aqui o aplicativo Cada um faz o que quer do seu próprio dinheiro, beleza? Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro Eu resolvi, optei por estar investindo aqui na plataforma Mas dá pra você estar ganhando também dinheiro de graça aqui nela Se você quiser utilizar gratuitamente, demora um pouquinho Mas você consegue estar ganhando dinheiro aqui de graça nela E para se cadastrar é muito fácil Eu vou estar deixando o link aqui no primeiro comentário fixado Você vai estar clicando, vai estar vindo aqui, vou estar deslogando aqui da minha conta E você vai estar vindo aqui pra essa página Só você clicar aqui, sing up Vai aparecer essa outra página E já vai estar com código de convite vinculado Se caso não tiver nenhum código de convite Você vem aqui na descrição que vai ter um código Pra você estar vinculando e estar ganhando aqui o seu bônus Depois que você preencher tudo isso aqui, cara Que é o seu número de telefone Com o dele ali na frente Vai colocar também uma senha de acesso Vai colocar o seu nome E vai estar colocando o e-mail válido E esse código aqui, ó, de verificação Que você vai estar clicando em enviar Eles vão estar enviando o código por e-mail Ou pelo seu telefone, por SMS E só você estar colocando esse código aqui E terminar o seu cadastro E depois que você fizer isso Você vai estar acessando a sua conta Vou acessar aqui a minha conta E vou mostrar pra vocês Como que você vai estar ganhando aqui todos os dias Aqui no dinheiro de graça nesse aplicativo Sem precisar estar investindo nada Depois pra alugar é bem fácil também E pra você estar ganhando dinheiro nessa plataforma, cara Como eu falei, é uma plataforma de investimento Mas tem como você estar ganhando dinheiro de graça nela Eu resolvi investir aqui na plataforma Pra acelerar os meus ganhos Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Como você ganha dinheiro gratuitamente Pra você estar ganhando dinheiro, ó Você vai estar vindo aqui nessa opção, ó Centro de tarefa Todos os dias vai ter essa opçãozinha aqui, ó Disponível pra você No caso, hoje eu já tive aqui a minha Então já recolhi meu R$1 aqui de hoje Que eu pego também de graça Mas pra você, esse assinar aqui, ó Vai estar em verde Você vai estar clicando em cima dele E você vai estar recolhendo R$1 todos os dias De graça aqui nesse aplicativo E se caso você quiser ganhar mais dinheiro também De graça Você pode estar pegando o seu link de convite Vai vir aqui, ó E convidar Vai pegar o seu link E você vai estar convidando os seus amigos As pessoas se cadastrando Você vai estar ganhando aqui a porcentagem, cara Então cada pessoa que você convidar aqui A pessoa fizer assinatura aqui no aplicativo Você vai estar ganhando dinheiro Eu vou estar explicando pra vocês O que que é assinatura Assinatura foi o que eu fiz aqui na plataforma Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Tem vários planos aqui Vindo aqui nessa opção de investe Vai aparecer o estável Bem-estar E aqui tem as suas atividades Que vai mostrar tudo o que você fez Vamos esperar aqui carregar Que ele tá um pouquinho pesado Então aqui, ó Carregou Essa primeira opção Vai estar ficando aqui durante 30 dias Isso aqui é o estável Essa daqui de bem-estar Você vai estar comprando um plano E você vai estar ficando aqui, ó Durante um dia Você pode estar utilizando esse saldo Que você ganha gratuitamente E também convidando seus amigos O que eu fiz aqui Foi acelerar o meu ganho Eu fiz o depósito na plataforma Não tô falando o que você tem que tá fazendo, tá? Cada um faz o que quer com o dinheiro Isso foi o que eu fiz E já até saquei o investimento Que eu fiz aqui na plataforma Já até saquei de volta pra minha conta E tô com mais saldo aqui Pra mim tá fazendo mais saco aqui E essa opção aqui, ó De estável Como eu falei Eu comprei essa opção aqui, ó De 30 dias Que foi de 36 reais Eu paguei 36 reais Então essa daqui, ó De baixa, ó 35 reais na verdade E ela me rende aqui, ó 280 reais durante 40 dias Então eu paguei aqui 35 reais Meu dinheiro fica aqui na plataforma E vai estar voltando pra mim 280 reais durante 40 dias Mas isso aqui tem um risco, cara Porque a plataforma fica há poucos tempos E essas plataformas aqui Geralmente ela fica um mês, dois meses aqui É em uso Então essa plataforma aqui já tem um tempo Eu investi aqui esse dinheiro Mas só que eu já peguei de volta Se caso eu perder Eu não vou estar perdendo nada Na verdade eu não vou estar perdendo nada Só vou estar deixando de ganhar esses 280 reais aqui Mas se você quer um plano mais seguro Você vai estar vindo aqui, ó Nessa bem-estar Que aqui é durante um dia Essa aqui, ó Você vai estar fazendo um investimento de 20 reais Vai estar voltando 30 reais Esse aqui eu comprei Voltou os 30 reais E eu não posso estar comprando outro Já aparece aqui esse umzinho aqui É porque eu já comprei essa opção Mas eu posso estar comprando essa outra aqui Que é de 170 reais E vai estar gerando aqui pra mim Durante 3 dias 357 reais Isso aqui é mais segura Porque é um prazo bem menor O teu dinheiro não ficar muito preso aqui E você já pode estar fazendo o saque Mas como eu falei É um investimento de risco Então você corre risco de estar perdendo também o seu dinheiro A plataforma pode parar de pagar a qualquer momento E você ficar com o seu dinheiro preso aqui nela E não conseguir sacar Mas ela ainda está pagando E está pagando corretamente Então por isso eu estou trazendo aqui pra vocês Pra se caso você quiser utilizar Não é dica de investimento Como eu falei Cada um faz o que quiser com o dinheiro Eu só quero mostrar que a plataforma continua pagando Vou estar fazendo aqui mais um saque de 40 reais E vamos ver se ela vai pagar esses 40 reais aqui Tem um horário também Não sei se está no horário aqui É de até as 6 Então não dá pra fazer o saque hoje Então galera Não dá pra me estar trazendo aqui A prova de pagamento pra vocês aqui nesse vídeo Mas eu vou estar postando aqui no canal Na aba comunidade Amanhã Assim que eu receber Conseguir fazer o saque E eu receber aqui esse pagamento Eu vou estar trazendo aqui no canal Então pode ficar tranquilo Que eu vou estar postando aqui o vídeo pra vocês Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado dessa dica Se você ficar com alguma dúvida Ficar com medo de utilizar a plataforma Utiliza da maneira gratuita Que dá pra você estar ganhando dinheiro de graça Como eu falei Dá pra você estar ganhando dinheiro de graça E dá pra você estar ganhando dinheiro também Investindo aqui Que você vai estar ganhando dinheiro mais rápido Mas também é mais arriscado Então se você não quiser arriscar Utiliza da maneira gratuita Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever Pega esse vídeo também Vire pro seu amigo Pra você Seu amigo que está precisando também Ganhar uma renda extra Mostra pra ele Que esse aplicativo Dá pra ganhar dinheiro gratuitamente Divulga o seu link E você ainda vai estar ganhando a comissão Pela indicação dele Então é isso aí Desejo boa sorte a todos Até o próximo vídeo E fui!